Olá, sejam bem-vindos ao Educação em Debate. Hoje a gente fala sobre o ensino religioso nas escolas, as mudanças no texto do Plano Nacional de Educação, o alto índice de evasão escolar entre os adolescentes e também sobre um cartão de crédito que pode facilitar as compras dentro das escolas. É agora! Ensino religioso e escola pública combinam? Então, embora a disciplina possa ser ministrada em todas as escolas brasileiras, desde que não seja obrigatória para os alunos e que o credo de cada um seja sempre respeitado, parece não fazer muito sentido que essas aulas aconteçam. Os valores e a moral que devem ser ensinados na escola devem ser ensinados em todas as disciplinas e não somente no ensino religioso e nem vinculados a verdades incontestáveis de cada uma das religiões. A gente discute esse assunto na Educação em Debate que você lê na edição de maio de Nova Escola, que está nas bancas. E para complementar o assunto em novaescola.org.br.debate, a gente entrevista Luiz Antônio Cunha, advogado, doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista no assunto. Confira, comente e dê a sua opinião sobre esse assunto delicado. O ministro da Educação, Aluísio Mercadante, defendeu o novo texto do Plano Nacional de Educação, o PME. O governo, como noticiado pelo jornal Estado de São Paulo, na segunda-feira, desistiu de lutar pela meta 20 do plano, que prevê a destinação de 10% do PIB para a educação até 2020. Mas dirigentes municipais de educação, esta semana, defenderam os 10% do PIB para a educação e disseram também que o texto do PNE que está em tramitação no Senado precisa ser aprimorado e não desconstruído. O que a gente quer aqui também é PNE para valer. E para você entender mais sobre o assunto, digite novaescola.org.br.pne e acompanhe toda a tramitação sobre o plano. E se a sua escola tivesse um cartão de crédito para facilitar as compras? Essa realidade já não é tão distante quanto parece. Um projeto piloto quer beneficiar todas as escolas de educação básica com cartões de crédito, para que os gestores escolares possam comprar com mais autonomia itens para melhorar a infraestrutura física e pedagógica da escola. Segundo o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a FNDE, José Carlos de Freitas, as escolas vão receber um cartão do Banco do Brasil para que possam comprar todos os itens de que necessitam. O cartão será vinculado aos recursos recebidos do programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE. Para receber o cartão, a escola vai precisar ter uma conta corrente e também uma associação de pais e mestres. Lembrando que o projeto ainda é piloto. A escola parece estar desvinculada do projeto de vida dos adolescentes brasileiros. Este seria um dos principais motivos para tanta evasão escolar, especialmente entre jovens de 15 a 17 anos. Para você ter ideia, um milhão e meio de jovens nessa faixa etária estão fora da escola. Isso tudo foi indicado na publicação Fora da Escola Não Pode, O Desafio da Exclusão Escolar, divulgada pela coordenadora do Programa de Educação do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Maria de Salete Silva, no 14º Fórum de Dirigentes Municipais de Educação, que aconteceu essa semana na Bahia. Para se ter ideia, hoje, menos da metade dos jovens brasileiros concluem o ensino médio. Um estudo aposta na qualificação dos professores e na boa gestão escolar como caminhos para tentar solucionar o problema e universalizar o ensino. Se você e os seus alunos tivessem que fazer um vídeo de um minuto com um tema livre, qual vídeo seria? Bom, vai pensando, porque as inscrições para o Festival do Minuto estão abertas até o dia 30 de agosto. E você pode participar com os seus alunos e concorrer com alunos e professores do mundo todo. Mas atenção, hein? Os vídeos só podem ter um minuto de duração. Para saber mais informações e ver todo o regulamento, acesse o site festivaldominuto.com.br E para saber como fazer o vídeo, acesse o site escoladominuto.com.br Boa sorte! Bom, eu me despeço da educação em debate, mas o programa continua sempre às sextas-feiras, a partir das 19h, no site de Nova Escola e também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Revista Nova Escola. Foi ótimo estar aqui com vocês, foi um grande prazer. Espero que a gente se encontre em breve para discutir muitos assuntos a respeito da educação. Tchau e até mais!